Música 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 Que vontade de fazer cocô Eu estou aqui espremendo minha barriga Sentado, a graxa Aí eu estava no banho menor Estava mais, apareceu agora Música Me diz praьce a ra institute Música 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 Eu tenho que cada dia arrepiar E essa minha vida é a intenção de amargar Da mesma do que cada um sou Precisa pra meu sonho Eu sou meu É que se estourar, vou me explorar Depois que eu venho, não sei quem não chega Até você não sei, eu quero voltar Eu sou meu Eu sou meu Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não for ver, eu acabo, não vou dar que eu sou meu Eu sou meu Um dia lá no povo, um pobre time Queria minha pele para não morrer Eu favorito desde o vazio Eu sou meu 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 Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.